Este jogo, falamos tanto que no milésimo, este jogo vale uma vaga na final da Taça Rio. Apenas um jogo nessa semifinal. Olha a chance, a bola batida pro gol! Gol! É do Vasco! Renato faz o gol do Vasco! Isso pode ser bom até pro Romário, que o Botafogo vai ter que se abrir mais. E lá vem o Vasco de novo. A chance do segundo gol! 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 É do Vasco! A B de número nove. Partiu pela direita, entrou livre, sozinho. Não podia fazer nada o Júlio César. A ótima enfiada de bola do Renato pra ele. Chegou na cara do goleiro. Soltou a bomba, chute cruzado, que é o que mais difícil existe pro goleiro defender. Em menos de cinco minutos do Clássico no Maracanã. Dois para o Vasco, zero pro Botafogo. Cruzamento, bola pra área. Gol! É do Botafogo! É do Botafogo! Luciano Almeida! Escorando o cruzamento que veio da direita. O lateral esquerdo se meteu pelo meio da defesa do Vasco. Ali entre os jogueiros, entra o Júlio, o Dudar, o Jorge Luiz. Nenhum deles foi na bola, ele meteu a cabeça. Incendeia o jogo. É verdade, sim. Recebeu tudo e fez a enfiada de bola. Olha o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Botafogo! O sangue Roberto, número 10, no cruzamento de Luciano Almeida. Ele sai, sai comemorando. Dá tudo igual no Maracanã. Dá tudo igual, por enquanto. Lembrando, sempre que se terminar o empate, a decisão será nos pênaltis. E aí não vale pra contar pro milésimo gol do Romário. Partiu o Vasco, levou vantagem, a chance no terceiro. Romário baixinho! Gol! É do Vasco! E o Romário quase tocou nessa bola. Quase tocou na bola. Olha como o Jorge Luiz retorna o Romário mesmo, mas faltou um centímetro de altura pro Romário tocar de cabeça na bola. Veja só. Como ele mergulha! Parece que há um conspirando contra o milésimo gol. Olha como ele passa, ele vai pro gol. Arrancada, jogada do Jorge Luiz. Três para o Vasco, dois para o Botafogo. Olha o gol! Gol! É do Botafogo! Dodô, número 7 Outra vez, sozinho, livre No meio da área do Vasco Cada cruzamento na área do Vasco É um desespero pro torcedor do Vasco Subiu sozinho o Dodô, meteu uma cabeça Que jogo louco 3x3, Vasco e Botafogo E a cobrança da falta Tomou distância o Lúcio Flávio Ficou junto da bola o Luciano Almeida E o Juninho bate forte, ficou mais atrás Partiu o Lúcio Flávio, pé direito Bateu Gol É do Botafogo Lúcio Flávio, número 11, falhou o goleiro Cássio Era no canto em que ele estava, ele foi enganado pelo pique da bola Estava em cima da bola, bateu no chão, subiu mais do que ele esperava Acabou falhando o Cássio 4x3 pro Botafogo O Romário tá ali, meio escondido Guerrero na marcação em cima dele Toque de cabeça Gol É do Vasco Alain, número 17, brilhou a estrela do Renato O segundo atacante que ele põe no jogo Porque botou o André Dias, foi expulso Ele insistiu em jogar no ataque Botou o Alain, subiu, foi no terceiro andar Meteu a cabeça na bola Tudo igual no Maracanã É do Vasco